E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade da TV. Antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E na novela Nazaré, resumo de segunda-feira, Bernardo vai ao lar e começa a gritar por Olivia. E Melinda avisa que se for correr ainda é capaz de apanhar antes do comboio partir. Bernardo acha que se ela o abandonou não vale a pena correr atrás. Verônica chega à Atlântica e fica surpreendida por encontrar Isabel, uma amiga sua de longa data. Isabel conta a Verônica que está ali para investir na região e que já comprou o lar Terceira Onda, onde pretende fazer um resort e que está a pensar em comprar um mercado para fazer um centro comercial. Verônica fica entusiasmada e diz a amiga que espera que a decoração fique a seu cargo. Gonçalo tem pesadelos e acorda muito agitado. Chora e diz que a Laura que matou um homem e que não consegue viver com esse peso. Laura acalma o marido e diz que juntos vão ultrapassar o problema. Ana comenta com o irmão que não acha normal a decisão da mãe de ter desistido do PJ, assim sem razão aparente. Cris acha que a irmã está a exagerar, mas Ana permanece desconfiada. Nuno encontra-se com Joaquim no hotel e diz-lhe que desconfia de que Verônica, mas que infelizmente não conseguiu encontrar nenhuma prova que ajuda a Nazaré. Já na sua cela, Nazaré recebe o apoio de Alga no dia da sua audiência no tribunal. Nazaré agradece a companheira e diz que tudo se torna mais fácil com ela. Nazaré e Tony aguardam no corredor do tribunal, enquanto falam sobre as expectativas para a audiência. E Tony vai se declarando a Nazaré, dizendo que com ela é feliz em qualquer lugar. Duarte chega com Bárbara e comunica a Nazaré que não conseguiu nada que a inocentasse. Decorre o julgamento de Nazaré, enquanto vemos que Tony, Duarte e Nazaré testemunham. Sem que ninguém espere, o Dr. Leonardo receba um envelope anônimo com a indicação de que o que está lá vai inocentar Nazaré. O advogado insiste em mostrar o pendrive e vemos as imagens da morte de Antônio no ecrã da sala de audiências. Nazaré chora de felicidades. Duarte chora por estar a reviver a morte do pai. E o juiz avisa a todos a presente que não aceita aquela prova antes que a mesma seja verificada. Na casa de Félix, Verônica aparenta estar calma, enquanto Heitor está com receio do julgamento de Nazaré e do que possa decorrer daí. De repente, Verônica olha para Heitor e diz que já sabe como vai recuperar a neta e que será através de Cris. Verônica diz a Heitor que vai precisar dos seus serviços. Bom gente, esse foi um breve do que vai acontecer na novela Nazaré. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e se inscreva no canal, ativa o sininho e se inscreva no canal, ativa o sininho e se inscreva no canal.